Bora! Pode ir mais se negaço hoje, tranquilo! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Tô sentindo você tão distante Arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Bora! 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 Mostra melhor Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Joga agora, amor! Joga pelo apaixonado menino Arrocha, arrocha menino Arrocha, arrocha menino Tudo demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Insignificante Vai correr mais terminantes Prepara os corridos Que hoje a gente vai dar trabalho, menino! Mais uma boa, mais uma boa, bora! Mas ali o meu enrolo estará, bora! Música A vaque bebendo é um botaquinho de esquina, cerveja e fica Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso ligar, porque já me esqueci o coração Prometeu, nunca mais recaí, sabe agora, bebê, vai ser timididade Me bateu a saudade Daquelas que o coração age Em 9925003 Rocha, a rocha, bora, 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 bora! Ei, ei, que tô bloqueado É muita raiva misturando com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei, ei, que tô bloqueado É muita raiva misturando com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Derrama, derrama Bora derramar a cana hoje, vini! Que isso? Que isso? A vida doendo é um botaquinho de esquina, cerveja e fica Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Daquelas que o coração age Em 9925003 Olha eu recaindo outra vez Ei, ei, que tô bloqueado É muita raiva misturando com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei, ei, que tô bloqueado É muita raiva misturando com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja A rocha do meu amor Derrama a cerveja Afasta o sofó da sala E vem com o cão meu apaixonado, menino! Bora, tchau! Já pra dançar carradinho, com certeza Já pra dançar carradinho Hoje a quinta-feira é diferente, vô! Tô me sentindo carente Tô nunca mais, tu ligou Bateu saudade da gente Num quarto botando o terror Bora! Só pra dançar carradinho Que tem que ganhar mal Vai dar você, tá da mal Vai dar gostosinha de mais Saudade da samba saliente Falando indecente Bota, vai! Joga, bora, bora! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, no monte de você faz Eu gosto quando você joga, com esse alívio e me goza agora Que que é isso, menino? Oh, quinta-feira, me foi neste ar, André Tô me sentindo carente Oh, nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no perro Saudade de cada malvada, você nada malvada, tô sozinha demais Saudade dessa voz salinte, falando e decente, bota, bora, bora, bora Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, no monte de você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com esse alívio e me goza, cheio de amor de paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta, no monte de você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com essa cara de me goza, bora Joga mais uma Ei, Edna, joga A loja Larrocha Larrocha Messina Imagina em Produções, a loja promoção, e bora Bruno Leal, meu querido Bruno Brunum Venha em Produções Non дела em Produções E uniu, a gente não separa Eu sou Seu fogo fosse minha brasa Água de chuva e nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo vou segredar A gente briga mais nunca termina Logo fazemos amor Carinha, paixão, toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, menino Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo vou segredar A gente briga mais nunca termina Logo fazemos amor Seu coraçãozinho é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Amor, amor, amor O que é que é isso? Já comendo o apaixonado, menino Amor, amor, amor Já que devolveu minhas roupas Já que devolveu minhas roupas Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Do malvus amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras Mais louca Depois que termina Fazer sete por fazer Todo mundo Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Impostar Pra tuitar Tirar minha paz Muda telefone Diz se dar e vai Mas esqueça-me Se for capaz Beijar outras Oh, menino Bora embrasar hoje Bora dançar Agarradinho hoje Já aproveitando a vida Do malvus amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras Boca Depois que termina É fácil demais Fazer sete por fazer Todo mundo Tá mais Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Impostar Pra tuitar Tirar minha paz Muda telefone Diz se dar e vai Mas esqueça-me Se for capaz Mais dois Mostra-me Essa é mais um aqui Jundia 3 Se inscreva Se inscreva gente No nosso canal Roxas Oficial Bora 3 Ative o sininho De notificações Joga 3 Olha nós aí Olha só esvagoado Tô sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprez Essa cama Pra os corações De 22 A todos casais Que se amam E amores Mãos resolvidos A cura dos Apaixonados Estão com orgulho Venido Dormido em quartos Separados Sofrendo Pro tempo Perdido Em nome de Imagine Produções Bora ler Oh Rocha Avenida Se inscreva no canal Da Imagine Produções Bora Olha nós aí Coração esvagoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Do que já passou Remédio pra desprez Essa cama Pra os corações De 22 A todos casais Que se amam E amores Mãos resolvidos É cura dos Apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormido em quartos Separados Sofrendo Vem embora Vem embora Remédio pra desprez Vem embora A rocha Bebou Ele aguarda o sentimento Olha eu Aqui também Estou me remoendo Por causa do meu rosto E vou para o som Também E dois enganado E dois enganados Dando uma chance Pra amor Eu quero voltar Na passada Ela sonha De volta O que passou Oh, 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 oh E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respira O fecho Os olhos Já que não aceito Lembre de quem eu amo Só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respira O fecho Os olhos Já que não aceito Lembre de quem eu amo Só assim eu compareço Oh, 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 oh Tem quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Oh, oh, oh Tem quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Bora! Vai abraçar hoje, menino! E dois enganados Dando uma chance Pra amor Eu quero voltar O passado Ela sonha E desde volta O que passou Oh, oh, oh E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respira O fecho Os olhos Já que não aceito Lembre de quem eu amo Só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respira Respira O fecho Os olhos Já que não aceito E quem eu amo Só assim eu compareço Oh, oh, oh Quem que tá comigo Tá fazendo o mesmo Oh, oh, oh Quem que tá comigo Tá fazendo o mesmo Bora, bora! Ah, bebê! Liga pro amigo Putinho pra rouba O sogro pra sogra Vem com nós, bora! Recém-se no mesmo Recém-barcado é assim Perfil atualizado Nois de edição Lá que começa a sair Que essa fraternal O que falta superar Localização de balotado Descivações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Ei, ei, bora! Mas o som do seu carro só toca em mim Vira ter a sua saudade de Deus, seu do volante Atrando o story, cê tava olhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Às vezes a uma de Deus, seu do volante Atrando o story, cê tá olhando o volante Chorado bastante Chorado bastante Demostra que esqueceu e não esquece antes A rocha, bebê, bora! Olha essa agarradinha pra tomar cachaça hoje! Localização de balotado Resilações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa em seis A provar pro ex E quem perdeu só não pode ligar pro ex Hoje joga! Vai, menino, bora! Mas o som do seu carro só toca em mim Para de filmar o painel e vira a tela O som do seu celular de Deus, seu do volante Atrando o story, cê tá olhando o volante O som do seu celular de Deus, seu do volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Vira a tela Pois a saudade deixa no volante Tanto história e cê tá olhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu e não esquece antes É ser largado É ser largado É ser largado Parece que se sente cheiro de bebida e vira a voz Sabe que eu tô fraco Ai que entra seu nome na tela do celular Não é dor e vou me dar Sabe onde a saudade aperta Enquanto o seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa a minha raiva, só pode chorar Sabe que eu sou rica, mas É a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sinto as consequências A mesa se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu sinto as consequências A mesa se voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Sabe onde a saudade aperta Enquanto o seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa a minha raiva Sabe que eu sou rica, mas É a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lendo Aí que eu sinto as consequências A mesa se voindo É que vale a pena É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Prontar o rastreamento, bora Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O enzo falou Você está aqui se perdo No seu destino A morte é o enzo Eu tô pronto pra responder tudo Eu quero aqui enxonar Se eu já enxoei, perdeu a graça Se eu deixei de amar E não me faltou força pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor rato dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar E não me faltou força pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor rato dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão é uma decisão Desculpa não tem como tirar duas vezes O meu beijo Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca Colocar uma boca na sua boca E me desligada E uma amiga de uma vez E uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre nasce de mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar Eu deixava ser ir Se não der certo, termina, bebê Bora! Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma boca nessa boca E te obrigar e já andava lá Na sua mente Mas esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma brigadinha As brigadinhas, amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre nasce de mente Que nem sempre, sempre é como nunca A culpa é sempre de umas brigadinhas, amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre nasce de mente Que nem sempre, sempre é como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Eu deixava ser ir O camelô Apaixonado, menino Bora! Mais uma boa, mais uma boa, bora! Vamos, 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 vamos Vamos, me imagina em produções A loja pra emoções Bora, Beléu, produções, bora! Querido Bruno, veja o meu lindo Na frente de quem Não traiu de ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Bora, Beléu, da Imagina Bora! Dois vezes, bora, menina! E se ela estiver No chuveiro quente No filme de homens Incessadamente Não estou na frente de quem Não traiu de ninguém Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela A rocha, a rocha, a rocha Essa canção é top, bora! Por foto Eu consigo não te curtir Por amor Eu senti despegadir Mas o problema A cidade pequena A gente se encontra Na mesa recém E esse encontro Não fica só no boi Você chega perto Eu não me afasto Aí tu escoja Fora! Fora! E boca na boca é perna E mão na nuca é cama Assim cê fode Com meu coração desgrava Assim cê fode Com meu coração Nunca na nuca é perna E mão na nuca é cama Assim cê fode Com meu coração desgrava Assim cê fode Com meu coração Com meu coração desgrava E mão na nuca é pra mim Já foi, meninas Passe a menina Passe a menina Passe a menina Mas o problema Que em cidade pequena A gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só no foio Você chega perto, eu não me afasto A índice hoje já foi Boca na boca é pé na bamba E mão na nuca é cama Assim cê pode comer o coração de drama Assim cê pode comer o coração Boca na boca é pé na bamba E mão na nuca é cama Assim cê pode comer o coração de drama Assim cê pode comer o coração Rocha, arrocha, amiguinhos Que feliz O que é que é isso, bebê? Joga, menino! Chama, bebê! Bora! Saudade da minha mulher que foi embora pro carroceiro Não era pra sair, mas saí Não era pra beber, mas bebi Não era pra ver, mas já vi E aí? Não era pra chorar, mas chorei Olha o que você me fez Olha o que você me fez Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber Parabéns agora, já tenho certeza Vendo um casalzinho sentado na mesma mesa Então, Jaquiel, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga O corna que sou eu Que te dava de tudo Se estrago meu mundo Ainda o chifre me deu Ai, 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 ai O corna que sou eu Tô bebendo e chorando Sofrendo e gritando O corna que sou eu O corna que sou eu Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo um casalzinho sentado na mesma mesa Reza, então, Jaquiel, sim O corna que sou eu Que te dava de tudo Se estrago meu mundo Ainda o chifre me deu Dizem que ele já levou uma ponta, né? O corna que sou eu Alô, Fernando! Fernando Moraes, beijo meu lindo Meu querido, tamo junto sempre O corna que sou eu A rocha, a rocha, a rocha Já foi! O corna que sou eu Vai, minha mãe da velha da velha Bora, joga! Espero que não termine Mas terminar o negócio tem que ser bem terminado Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu me vou Um dia eu tô festando Num outro senhor Terminadamente Eu me engorrei, não deixo o coração abaixo Entre goles e trago eu fiz um estrago E ressuscitadamente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei Eu terminei Eu terminei Hoje eu vou descendo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei Eu terminei Eu terminei Achei que não sentia mais nada Você tá muito presente na minha Saudade atrasada Joga, bebê! Joga, bebê! Joga, bebê! Eu tô na grande lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu fico Um dia eu tô festando, num rosto sozinho Determinadamente de frio Eu me borrei no beijo, coração abaixo Entre goles e trago eu fiz um estrago E restos ao meu mente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei Hoje eu vou descer tudo na rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito pra sentir na minha saudade atrasada Arrocha, bebê, arrocha, arrocha, arrocha Será? Será? Bora! Arrocha, estourou Essa música eu fiz pra... Me convencer Peço pra se explodir até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, valeu Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pego, costumou balada Isso não faz sentido Cê começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte... Arrocha, bora, 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 bora! Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz... Bora! Bora! Bora se cria, produção Bora, Tori Vai, produção Bora! Alô, Thiago Miranda Beijo, meu lindo! Louvagem Daniel, tamo junto, bebê! Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Chegou na parte principal, bora! Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que é que eu saia travado hoje daqui, viu? Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Um beijo, meu lindo, bora! Tá caro pra mim Santo Estevão representando Era quase perfeito Que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pera lá, transporte, beijo Que que é isso, menino? A rapaz é a maneira Bora, bora! Longei-se Bora, Glenda, bora! Tomou meu olhar Minha tensão Depois de esparrão Uma desculpa Foi nada, não Rolou conversa Esse esparrão Dois dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou a avisar Seu beijo vira vício Mas é foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda que se rouba Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba Então foge comigo Foge comigo, bebê Bora! Bora, Bruno Leal Pra dos dois A minha mente mandou a avisar Seu beijo vira vício Mas é foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba Bora! No canal oficial Rock Sardos A partir de agora Chama, bebê! A rocha A rocha A rocha Mais uma das canções Que eu adoro Essa daqui Sucesso Lucas louco E nossa eterna Marília Merosa Se sua vida for com ele Só me avisa pra eu Cancela nossos planos E parar de sonhar Com nossos meninos Brincar Imagina a bagunça Que a gente faria Na casa dos sonhos Se a sua vida for com ele Sem crise Aguenta o tranco De boa vai lá Quem sou eu Pra pedir pro seu coração Se explicar Grande os que a gente Não fala e não quer escutar Se a sua vida for com ele Não aceita menos Do que eu te dei O que ele tem Que eu não tenho Não sei Sabe a coisa que eu tenho Mais vergonha na cara Quer ver? Me larga Se a sua vida for com ele Não aceita menos Do que eu te dei O que ele tem Que eu não tenho Não sei Sem palavras que eu te amo E eu acreditava Amava nada Estamos encerrando No canal da Imagine Produções Entre agora no canal oficial Roxales E continue com a gente Bora! Se a sua vida for com ele Já me avisa Pra eu cancelar Nossos planos E parar de sonhar Com o nosso Menino Os pecados Imagina a bagunça Que a gente faria Na casa dos sonhos Se a sua vida for com ele Sem crise Aguenta o tranco De boa vai lá Quem sou eu Pra pedir pro seu coração Não se explicar Se a sua vida for com ele Bora! Não aceita menos Do que eu te dei O que ele tem Que eu não tenho Não sei Sabe a coisa que eu tenho É vergonha na cara Quer ver me larga Se a sua vida for com ele Não aceita menos Do que eu te dei O que ele tem Que eu não tenho Não sei Você falava Te amo E eu acreditava Amava nada Charque do roxo Ora estourado Bora, bora, bora Galera do Instagram Vem com a gente Do YouTube Bora! Continua lá Essa mais onda Sem a chance Eu adoro Bora! No cu O melhor lugar Pra te dar achar O melhor dia Que tem que esperar Não vou encontrar Alguém assim Desesperado Não É que eu já tô Cansado de decepção Não vou mais sofrer Pura idiota Pura idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer Pura idiota Pura idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Não bebo Não choro Não sofro Márbara O Cláudio O Cláudio Aifone Estou Estou Bebê Eu fui O melhor lugar Pra te dar achar O melhor dia Que tem que esperar Não vou encontrar Alguém assim Desesperado Desesperado Vem 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 do idiota Vem do idiota Não beba Não chore Não sofra Bambu E não te merece Bora Janderson Maia Deixa o meu jogador Estarado Que é que é isso? Que é isso? Oh, coisa boa Viu? Joga, bora Chama, bora Oxe, menino Vamos de imagina de traduções A loja promocional Bora Papeléu, traduções Meu querido Bruno Hoje que eu chego em casa Travado com o seu bruno Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Arrocha, bora Arrocha, bora Corro de casa Chama, meu Deus Você é uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço E está em pedaço Joga E volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos seus reijos Quebrancar meu desejo Tirar essa dor de dentro do Galera no nosso Instagram Vai pro YouTube Que a festa continua Bebê Daqui a pouco a gente finaliza No nosso Instagram E vai lá direto pro YouTube Chama a três Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma O Camelô vai chamar Como novela O nosso amor chegou ao fim Com a cena de novela Eu vi na TV Imagem Quando a cena de amor Eu decorei, guardei no peito Só amei você Foi contagem regressiva Para o fim da nossa história De amor Oh, 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 oh Com a chuva que parou a rocha Rapaz, que pegada Que pegada Eu sou melhor do que eu, na moral Se eu sou no estúdio do amor Tomada Foi um momento intercessivo Que perdi você E sem querer Me veio raslar demais Se eu sou no estúdio do amor Tomada Alô, Cris Alô, Dona Laura Abraço Bora Só me exame Arroja, 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 arroja Arroja, arroja Oh, oh, oh Rock Salis Segura baixinho, segura baixinho Pode parar a banda Pode parar a banda Que pegada é essa? Como é seu nome? Gustavo Bora cantar, bora! Uh! Bom! Adora essa canção demais Oh, oh, oh Arroja, arroja, arroja Arroja, Gustavo, bora! Uh! Tanto em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Meu arrependimento Chora não, Leirina, chora não, olha! Se não fosse tão tarde pra gente voltar Eu olho no flash e ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez Vim te dar o amor que eu nunca te dei E vou! São quatro da manhã e ainda estou Deixando outra boca pra esquecer a sua Vejo em outras vezes que não são seis Vezcando aquele amor que já nasceu em mim Do nosso passado Agora no meu prazer ainda sem você do lado Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu rei Nunca mais terou seu beijo Oi, saudade Oi, meu rei Que nunca mais terou seu beijo Arrocha, arrocha Saiba que o homem apaixonado Não sente fome, só sente sede Bora! Tomei em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Isa! Prepara, viu? Prepara! Se não fosse tão tarde Vai tomar uma dose daqui a pouco aqui Vai sim Confesso Diz que a anguena não podia beber Agora E te dar o amor que eu nunca te dei Bora! São quatro da manhã Joga, Davi! Joga, Davi! Joga, bora! Pra esquecer a sua Vejo em outros rancos que não são seis Buscando aquele amor que já nasceu em mim Do nosso passado Para o meu prazer ainda sem você do lado E quando chego em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu erro Que nunca mais terou seu beijo Oi, saudade Oi, meu erro Que nunca mais terou seu beijo Telinho Meu unha rosa estará Mais uma que eu adoro Saiba que o homem O apaixonado não sente pobre Eu tô carente desse teu abraço Esse teu amor E me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Esse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa caralheira Tô com saudade dessa caralheira Me beijando um filho e caço só mais sossegou Tô feito o mato desejando a chuva A deusada fria esperando o sol Tô carente feito o prisioneiro Devo pesadelo Beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o guia do seu careção Sou a metade de um amor que vibra Não há poesia em forma de canção Joga, bebê, bora! Sem você Sou a casada doce em casa Sem você Solidão e abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Um abraço a todos Motorista e cobradores Dos alternativos Riofeira de Santana e região Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse alhaque mata Rapaz, Deus pensa, você tá de parabéns, viu? Você dança demais, viu? Fim, rica, sol e sossegou Eu venho tomando o mato desejando a chuva A deusada fria esperando o sol Eu tô carente Eu tô carente de um pesadelo Fico pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Você vai sempre o guia do seu coração Sou a metade Naninho Vejo meu lindo Eu estarado Alô, Giovanni O príncipe das areias Bora, bora Sem você Sou casador sem casa Sem você Solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver ruim Sem você Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vem chegar Que te vem chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha Esse sorrisão De orelha a orelha vai me faltando ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no módulo Mas sabe quem perdeu Agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo Amanhã vai ter de novo As nove, bora As nove Só vou sair daqui às nove, bora A gente só saiu pra jantar E foi ficando Pro café As nove, as nove, bora 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 As nove, é bacana É a hora que nós Vai terminar essa live As nove da manhã Quando você acordar e se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar e foi ficando A gente só saiu pra jantar e ficou no café Saiba que o homem apaixonado não sente fole Só sente sede Já já no saco, se vai tomar mais uma dose Estou sozinho, livre outra vez Como se desfez, não deu em nada Você, tudo aconteceu Não fui nada mais A gente só lembrou Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito na... Dá vizinho, dança, bebê, dá! A ver... Vou lhe levar no chão, viu? A minha estrada Estabeu deixado e pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu avô E que me queira bem Não tem mais onda Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conceito Eu sou aberto Eu sou aberto Absurdo Cai o meu mundo Bora, bora! Ainda estou sentindo a falta de... De você Sei que não tem jeito na... De nada Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Estabeu acha alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Estabeu dá valor ao meu avô E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Hoje Joga! A força, bebê! É isso Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito na... De nada Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Estabeu acha alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabeu dá valor ao meu avô E quem me queira bem A força, a força, a força, a força Com você é o meu inferno A força, a força, a força... Tô provando o seu doce e velho As mentiras, das palavras, dentro do seu jogo Procurando água, só encontra o fundo Amém, se eu pudesse fazer isso aqui toda semana Quando você vai, não apaixonada Eu vou crescendo e estarei contigo Olha nos seus anjos, eu choro e choro Sei que já me tira, mas eu sinto vivo Mesmo sendo falso, mas, falso, mas Sinto que respiro Amém, se são reis Que parece verdade O que você me fala Eu tô acreditando Amém, se são reis Cada cheio de imaginar E não quer me enganar Ele me ama de verdade Você me existe também Quando você fala Quando você fala Estou apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olha nos seus anjos, é uma senhora história Diego, beijo meu lindo Olha nos seus anjos, eu sempre estarei contigo Sinto que respiro Vem, se são reis Que parece verdade O que você me fala Eu tô acreditando Alô, Adriel, tamo junto, bebê! Adriel Ribeiro, bora! Chama, bebê! Quando você me quiser, quando resolverá Será que eu vou acreditar? Será que eu vou acreditar ou não sei? Ela viu meu coração, você me deixou no chão Aquele olhar, diz quem não quer De quem não viu, estourou! Jogou! Jogou! O meu pensamento é sempre bom Terecer seus olhos e ver, tira, tira, tira Toda manhã Tira, tira, tira Quero ser seu reino, não sou ninguém Tira, tira, sou o sentimento da outra vez Tira, tira, tira Eu sou seu pai Quando você quiser, quando resolverá Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar, diz quem não quer De quem não viu O meu pensamento aceitou Merecer seus olhos e desenho Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Com um sentimento na canta Sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Já foi! Segura, 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 segura O que é que é isso? Rapaz, meus meninos tão empolgados O camelô? Rapaz, seu lado Boa! Ao black de acerto e sedembro Bora! Me senta em cada vez Boba a primeira vez Lady, não chora e não chora e não que eles voltam Sem cabelo, beijo! Minha linda, tamo junto! Eu sei Se o pássaro e não chora e cantam teu ouvindo Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Daniel, daqui a pouco posso pegar do meu celular aqui pra dar só um saque Daqui a pouco, daqui a pouco, bora! Minha linda, tem que perguntar o meu anjo, hein? Nem eu, manda o celular Se não tiver mais de 150 mensagens aí Tô afim dos teus segredos Mentira, o teu sossego Se bem mais Rogério, bora! Não diga que não Você, Naninho Você é testado, meu querido Não negue a você Um novo amor Uma nova mancha Diz pra mim Tô longe do chão Serei o seu país Faz asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Se entregar pra mim Travando em meu corpo A minha eterna paixão Se entregar pra mim Oh, menino! Se entregar pra mim É a primeira vez Se entregar pra mim Vai ter vida de amor Até aí você tá me devendo Vem aqui tomar uma dose comigo Permita sentir Ah, estourou! Olha! Passou na frente da câmera aqui, Rogério Mas tudo bem Pegando pelo melhor Vou ganhar Este jogo Te amando Feito louco Quero seu amor Bandido Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você Arrepio Ouvindo os teus segredos E te amando Esse segredo Sei bem mais Rocha vai Rocha vai Bora, bora! Não diga que não Não negue a você Um novo amor Um novo amor Tô longe do chão Diz pra mim Tô longe do chão Serei o seu sonho Mais rasado Rumo ao teu coração Permita sentir Se pegar pra mim Se pegar pra mim Se pegar pra mim Minha eterna Pansão Se pegar pra mim Rocha Vigou o som estourado Bora! Queridoinho, tamo junto E a galera de São Paulo Assistindo nossa live Galera de Aracaju Bora! No povo de Pernambuco Para o meu sul da Bahia Ei, menino! Rocha! Boa! Tudo começou na estação Eu tomei um ônibus E você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendia ao te ver Já, járei do chão Já, já, meu saco Joga! 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 've! Joga! Tudo começou na estação Eu tomei o mal de nução e você também Eu que não acreditava em amor A primeira vez que eu... Baixinho, 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 baixinho Baixinho Olha, Jayce Como é com essa vez? Jayce tá bebendo? Você não pode beber Por favor, viu? Rapaz, que é isso? Para minha banda aí, para minha banda aí Mais sucesso, bora! Pra tomar cachaça, é bom! Nome de Imagine Produções A Loja Promoções Vê, Leal, Bruno, Leal Tamo junto, estourado Obrigado pelo carinho Maraígo, Serra Preta, bora! Tô passando o Thiago Aquino Bora, Neinho! Vagre, Leal, bora, Chiquinha, bora! Torino, Produções Não me mande embora Não sou seu amante Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Alô, Chiquinho! Beijo, meu lindo! Tamo chegando em Pirá, bebê! Eu pego, meu lindo! Eu pego esse esmacho e quebro o meu pau Eu viro bicho, mas leve com você Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Badalado Qual foi? Que quebrou o pau Joga, joga, joga! Você Sou eu quem trabalha e paga sua bebida Só roube seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Vem a galera de corte de pedra Prece, fita, tranqueiro, neve Galera de Gandu, Teolândia, bora! Venceslau, Guimarães, Itabuna São Juno, Paraíso, Camão Vieiras Bora, Porto, seguro! Alô, Cacá de Ará, beijo! Tamo junto! Oxa, menina Oxa, beijo! Vamos, vamos! Não me vou de hora Não sou seu amante Seu amante Não sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Vou pé desse macho e quero avar Daqui a pouco vou chamar Daniel Pra tomar uma aqui É, é, esqueça tudo Não me mande embora Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Cacá, meu filho Tamo junto Grande abraço, meu irmão Deus te abençoe sempre Eu vim te achou Mas é por você Sou eu quem trabalha e pago sua Arrocha, arrocha, arrocha Sua roupa e seu carro e sua Por isso eu quero e tenho De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho De ter você Mulher safada pra mim Rogério Arte, meu ensorado Quando você me deixou A minha vida Desabor Quando você me deixou Ao meu mandão Desabor Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Eu tô com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor, volte Amor 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 Pega a galera de casa Galera que dá no bar Bora, bora Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Amor Eu tô carente Eu tô carente do seu Joga, 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 joga Joga, joga, joga Aê Eu quero aprender Quero aprender Quero aprender Quando você me deixou A minha vida Desabor Quando você me deixou Ao meu mandão Desabor Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Eu tô com medo da escuridão Alô, Léo, grande, pra do sonho Bora, meu lindo, bora Você Estou sozinho Não aguento a solidão Quinto Luz Beijo Pega a galera do parque Viver Douro Beijo Joga, joga Jonas 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 Amor Não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Oh, 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 oh Que que é isso? Que que é isso, bebê? Eu tô carente do meu amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Joga, joga, joga Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer do amor que me deu E eu não me dê A de voca Eu não vou brilhar o meu grande amor Eu não sei se eu não sei eu não sei eu não sei o que é isso, bebê? Mas o prédio foi feito pra quem sabe dar Vem de novo, Daniel, bora! Arrocha, bebê, bora! O grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar, vou vestindo rasta de história, bebê, bora! Arrocha, 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 bebê, bora! Amor, que bom rever você, meu amor Alô, que bom sentir você perto de mim Alô, Ito, meu querido Trinquedo Neve, estamos juntos Arrocha, arrocha, bora! Arrocha, arrocha, bora! Arrocha, banal, 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 banal O Vitor Salles, meu compositor Alô, de Santos Tempo Bom! Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa! Arriba, bebê! Bora, Matinho de depinações Bora, joga! Você tão avisou Meu coração Eu tava passando só de visita Meu lance Baixinho, 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 baixinho Daniel, Daniel, olha só um pouquinho Baixinho, cadê ele? O produtor, rapaz Eu tô dando um trabalho, né, Rinho? Você botou um peso nas costas desse homem, velho Na moral Tá só Tô rindo não Fala, bebê Pesado pra puxar Hoje pode, né? Uma dosezita Descontrair Só se ele fizer o solo de novo Quer no copo? É, aí ele vai e quando você faz o solo Ele vira Aí você quer me lascar, né, pai? Vem aqui, vem aqui Nenhum não tá bebendo, né? O problema é que eu falei Que nenhum poderia beber que Jason E curte esse solo Agora pronto Agora a Jason entrou em água Bora Joga, joga Passaria, amigos Bora Bora Uuuu Tchau Tanto vídeo Não, dá-lhe parabéns, bate, bate, bate Você é barril, velho Você é barril Cadê? Segurança, por favor, ajuda ele aqui Bora! Nome de imagine, professor, meu querido Nome de imagine Você não avisou pro meu Eu quero toda quinta agora Eu tava passando só de... Toda quinta-feira Eu não... Rapaz, que negócio bom é esse? Eu ia ver, eu ia ver Pra mim Joga! Joga! Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado comprar um vejante Que o meu acabou Fazer um material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado comprar um vejante Que o meu acabou Fazer um material de limpeza Vai, joga! Fazer um material de limpeza É um material de limpeza Ah bebê! Ah bebê! É hoje que filho chora Que a mãe não vem Você não avisou no meu coração Vai jogar todo mundo pra cima amanhã? Se você passageiro, eu lavo em navio Shark do Rancho, bora, bora! Lavei a roupa de cama, mas foi pedindo teu cheiro Tá entregado em mim, geral, na casa toda Fui no supermercado, comprar um vejante que o meu acabou Mais um material de limpeza, limpa sujeira, não limpa a dor Lavei a roupa de cama, mas foi pedindo teu cheiro Diz que gelada, pra que viver, bora! Nunca nasceu, esqueci Fui no supermercado, comprar um vejante que o meu acabou Mais um material de limpeza, limpa Sim, um barbie shop, bora se cabelo, bora! Rafaela Vieira, bora, vem lá, imagine! Coração pra quem tu se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa, essa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é dói Mas é dói Quanto alguém machuca a gente Meu coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dois demais Só quem amassado sente O que se passa na sua mente Na hora de deixar rolar Bora Com as rastros Eu vou provar dos seus carinhos Com as rastros Eu vou provar dos seus carinhos Com as rastros Alô Fabiana, beijo! O amor O amor O amor A excelência só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente O amor O amor O amor O amor A excelência só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Agora O amor 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 A excelência só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente O amor O amor O amor Eu tô retado pra dar trabalho hoje, menino Bora! Tô aquecendo, tô aquecendo, tô aquecendo Tô aquecendo O coração O coração Joga! Joga com a cara! Tamo junto! Bora! Joga Jajão no sax! Bora! Arrocha! Arrocha, baby! Cê não lança Bate água aqui, não! Cê não lança Bate água aqui, não! Fica eu mesmo E cê não lança Pra fazer, essa ameaça covarde Tua cabeça, a sua grande novidade Vai me casar, é amanhã minha feira de santa Vai santa, vai me casar Me enroquei Alô, Maísa, beijo, tamo junto A vez que te dá Olha Eu não era bom Galera de laudo de frente, é que eu maçaria, bora! Guarda, chuva, chama! A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai caçar Conhecendo o bem teu amor Tô caçando pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que sei de verdade Dessa vez não me falta coragem não Saudade Acha que é melhor você se desligar Doente e amanhã Eu amarei Cleito Mix, bora, bebê! Eu não era bom 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 Eu não é bom É que seu trabalho Diz parabéns Quero que eles não queiram Algumasérias Você fica comigo Ou sí nam MM Isso significa oілipo Você gosta de ser enganada Gravido, eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara E querer uma noite mais larga Não combina com a minha vida Você fica Balada, balada Você gosta de ser enganada Gravido, eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Joga! Sucesso do embaixador Joga dela de qualquer jeito É que ele toda decidida E não depende de ninguém Ela completa com a sua própria companhia Eu só fui um grande, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu ando em mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amarela dos pés e os defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelo seu Sei que já teve troca de intimidade O corpo dela se fez a melhor viagem Na cama dela se parou, eu fui passagem Oh, saudade Deixando eu digitar pro atual Essa mensagem É sacanagem Alô, Gustavinho Alô, Gustavinho Alô, Gustavinho É dançarino estalhado Deu sono? Deu sono? Prepara em minha banda Para e para Tem mais quanto tempo aí? Joga, bebê Rapaz, eu tô bonito hoje, ó Eita, bebê Fabrinha 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 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste Daniel, quero água, não quero cachaça não Bora Só vou na imagine agora Como nenhum Te jurou me amar Está preso em meu pensamento Que o tempo não vai apagar O cerecero das vozes Cantei do almolecer Olhando com os amigos a chuva Com as flores pra não crescer Cantei do almolecer Olhando com os amigos a chuva Já vamos em sequência pra Telinho Mostrar o que Telinho Vem fazer aqui hoje Bora, 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 bora Ô, Música Querida 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 que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Com o buru da água pra ganhar o pão E não tem um tostão Carrocha Querida que eu não posso andar Um anel de brincade que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Se você quiser ganhar um grande amor Comenta a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero Rogério, pode ligar o celular que não tem hora de vir pra casa não, vamos embora Quero trabalhar em mim só só um instante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mais uma telinha, o meu unha rosa, meu estourado, bora bebê Joga! Como é que não bebe? Como é que não bebe desse jeito? Você batiu o coração de quem te quer E abandonou, jogou no chão como qualquer Eu te loucou E ainda te aceitava, bora! Deveria te esquecer Outro sonho procurar Mais certo de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão de sinistra Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso existir Alô, adeus, amor em minha cama Como é que não iria de nada Como é que não é que não bebe esse jeito? Como é que não estimular Como é que não merece o destino que eu amarei Não era pra tocar ela não, não era pra tocar ela não, véi Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Eu não sinto amor A rocha, a rocha, a rocha, saiba que o homem é apaixonado, você devolve Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos É, cadê Glena, já foi? Cadê Glena? Mas não gostou de mim, travou, foi? Falei que só vem, que guenda Vem me riscar de amor Me foge Não me alimenta Não sabe quem Já Me conquistou E agora estou sofrendo Vem me riscar de amor Me foge Me alimenta Não sabe quem Cadê Glena? Casa Gomes Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Vou tentar outra dose Porque hoje você tá demais, véi Mas não gostou Mas não gostou Vai fazer uma dança Comigo Vai tomar uma dose Vem me riscar de amor Já viu a música Já viu a música Me alimenta Você que é cantora Rafa não é cantora Rafa não é cantora Vem me riscar de amor Me foge Não me alimenta Mas não sabe quem Me conquistou E agora estou sofrendo Vai tomar uma dose Comigo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Minha paixão Toma conta Meu Deus do parabéns Porque senão vou querer Já sei que eu vou aqui Se gostar tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tô de um seu Seu coraçãozinho é meu Tô de um meu A rocha, a rocha, a rocha E é que é isso E é que é isso, meu Deus Dá tempo, dá tempo Fazer mais uma Dá tempo Fazer mais uma Baixinho, baixinho, baixinho Dá nenhum Como é? Qual é a que você quer? Você tem que falar Como é? Não entendi Fala no Fala no microfone Ah, quantas vezes Você é louco? Quem vai fazer a parte Internacional? Dá só o tom Dá só o tom Dá só o tom Venha, venha, Daniel Daniel, passa por favor Segura, segura, segura Ele vai fazer a parte Obrigado, meu Deus Obrigado, Imagina e Produções A loja Promoções Belé, Produções Bora, Xicrinha, Produções Bora, Roque de Miel Bora Bora, Xiquinho Alô, Thiago Miranda Joga, joga Vou me sentindo carente Vou nunca mais Tu ligou Ligou, ligou Bateu saudade da gente No quarto Bora, boy Saudade Eu tô sentada Malvada Mãe picada Malvada Demais Saudade Tá salva Essa lente Falando Indecente Bota, vai Joga, joga, joga Ai, 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 ai Quando você senta Nossa cara de varreta Rapaz Ai, joga, joga Ai, 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 ai Eu gosto Quando você joga Pensada de miligosa Sinto de Ai, 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 ai Eu gosto Quando você senta Nossa cara de varreta No ouvirinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto Quando você joga Pensada de miligosa Tiago Miranda Bora, bora Fernando Moraes Bora, Caio Souza Bora Boteinho da Imagini Bora, Rafael Vieira Bora Tô prendendo Mais três E chama Saudade Tô me sentindo carente Nunca mais Saudade Saudade Bicada Malvada Você nada Malvada Gastosinha Demais Saudade 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 Saliente Falando E desce Joga! Chama! Arrocha, 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 meu irmão Baixinho, 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 baixinho Mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje Agradecer a nossa galera, toda a nossa equipe da Imagine Produções, da Beleal Produções Da Loja Promoções, toda a galera, nossos produtores Agradecer a galera que estão assistindo a gente, obrigado demais Obrigado pelo carinho de estar com a gente até esse momento Lançamento do nosso canal do Youtube, se inscreve, ativa o sininho de notificações Que vem muita coisa boa, muita coisa top, tá vindo por aí, em nome de Jesus Valeu, bebê, show! Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Valeu, 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 show! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti